E aí galera, o que fala? Arama para o KB3. E é isso aí pessoal, vem aqui com mais um episódio, né? Mais um vídeo aqui da nossa série, né? Com o Minha Mar. E é isso aí mesmo que vocês estão vendo pessoal, né? A gente tem aqui territórios na África, a gente tem aqui Tanzânia como fantoche, Burundi e provavelmente a gente vai estar invadindo os novos aí. O que acontece? A gente tá tendo um problema. Tanzânia tá querendo ficar independente e o Quênia também, né? Burundi não sei, é. Não, Burundi ainda tá fazendo um foco que é emergência militar. A gente ainda tem que se posicionar na África pra gente ficar mais poderoso, pra depois eventualmente poder conquistar a Austrália, Nova Zelândia aqui, né? E, não, as Filipinas não, né? Mas é isso. E depois eventualmente conquistar a Índia, né? E ficar forte o suficiente e ter, né? E ter manpower o suficiente pra poder realizar uma invasão em grande escala aí na China. A partir desse momento que a gente tiver a China anexada e toda feita a Coral, grande parte dela, aí sim a gente vai ser forte o suficiente pra poder invadir países aí como a Rússia, Estados Unidos e Europa, que é muito, muito forte. E, eventualmente, os Estados Unidos. Mas é isso, pessoal. Vamos lá então. Vamos continuar aqui as nossas campanhas na África, não é? E vamos ver no que dá. Bem, vamos por, primeiro, esses caras aqui, era bom... Onde é que eles estão? Ah, eles estão aqui, ok, na África. Vamos... Vamos invadir o Sudão aqui, que já abriu uma porta ali pro Egito, né? Antes que alguém garante a independência deles ou eles entrem num conflito grande. Esses aqui estão lá na nossa... Estão lá em casa, né? Sri Lanka... Não, não é uma boa ideia invadir eles agora. A gente tem que melhorar aí a nossa tecnologia de invasão naval. Isso aqui... Tá independente, esses caras? Ui, era uma boa, hein, ter... Era uma boa, em termos estratégicos, era uma boa ter aquela ilhinha. Bem, antes de mandar esses caras pra algum lado qualquer, vamos lá invadir eles aqui. Preparar aí uma invasão naval. Né? Exato. Os nossos barcos já até estão no lugar certo que tem que... Que tá. Vamos pôr aí o pessoal pra reparar. Ok, vamos pôr aqui assim e tal. Perfeito. Nossa, a gente tá precisando de muito, muito aço. Muito, muito aço. Mas bem, vamos lá então. Moçambique tá com uma bandeira aí estranha. Esse tem ação de Moçambique, conservatismo. Fizeram aí qualquer coisa. África do Sul. O meu plano é conquistar aqui, né? E não sei o quê. Aqui é a parte de baixo da África pra depois ir subindo, né? Se a gente tem menos um lugar pra se preocupar. Mas vamos ver agora se a gente consegue aí acabar com o Sudão, né? O Sudão tá ali com muita vontade e não é pra tá assim. Depois a gente tem que anexar o Quênia. Vai ser um total de... 250 de poder político, se não me engano. A gente tava construindo mais um laboratório aí. A gente tava expandindo aí a nossa rede de laboratórios. O pior vai ser a Tanzânia, velho. A gente tem que começar a anexar estados deles antes que eles fiquem independentes. Opa, esse aqui tem muito petróleo. Né? Porque senão fica complicado, pessoal. Complicado. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Esse aqui, vamos pensar aqui. A nossa tecnologia de tanques e de carros armados aí tá bem cocô mesmo. Opa, a gente fica contra quem? A gente acabou contra quem? Ah não, a gente roubou uma tecnologia, acho eu, né? Não, ok. Esse aí foi capturado. Vamos lá salvar ele. Ah, acho que deve ter sido mais uma tecnologia que a gente pesquisou aí. Que a gente conseguiu pesquisar. A gente tá quase com o poder de comando aí top. Então, o que eu acho que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Vou anexar aqui essa parte da Tanzânia. É, pra si mesmo, se eles ficarem independentes, pelo menos a gente já tem essa parte aqui. Pra poder invadir eles por aqui também, né? Daqui a pouco a gente vai ter poder de comando suficiente. A gente anexa esse aqui também. Esse aqui também, se der, né? Pra interligar com essa parte que a gente vai anexar daqui a pouco. Só com o poder político normal que a gente tá ganhando. Sem contar com o poder político que a gente vai obter. A partir do poder de comando. Bem, vamos pro pessoal aqui nos Estados Unidos trabalhando de novo. Texas. Você. Canadá. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ok. A gente tá subindo aí. A Letônia toda hora tá querendo investir na gente, velho. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo com eles, velho? Índia põe suas forças e... As suas forças nucleares em estado de alerta. Índia entrou em guerra com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tá em guerra com o Irão, com a Índia e com o Bahrain. Nossa senhora. A Arábia Saudita não tem muitas divisões assim pra tá aí batendo de frente com a Índia, velho. Muito menos que a Índia contra o Irão e Bahrain. No Irão ainda por cima tem o Fantoche lá, que é o Afeganistão, né? Porque o Afeganistão por si só tem umas divisõezinhas aí. Mas é isso, ok. Como a gente tá quase com o 100 de poder de comando, é... Vamos esperar. Vamos transformar aí os poderes de comando em poder político. E agora vamos anexar o que falta do Quênia. Tal. Vamos ver se dá pra gente fazer o seguinte. Queria interligar aqui e anexar a Burundi também. Vamos ver se vai dar. Não, não vai dar. Já vi que não vai dar. Já vi que não vai dar. Ok, mas a gente anexou uma boa parte da Tanzânia aí. E o Quênia já não existe. Menos um Fantoche aí com que se preocupar. Agora, tô preocupado aí com a Tanzânia que tá, né? Deixa eu ver a Burundi o que que tá fazendo agora. A Burundi também tá aumentando a sua autonomia. Ai, ai. Tá complicado, tá complicado, tá. Vamos fazer isso aqui. O MTS. Ok. Aqui a gente já tá tudo posicionado aqui. No Sudão. Ok. Vamos lá. Eles têm muitas divisões, só que a gente tem mais homens, né? Se não me engano. Deixa eu ver. Aqui tem quantos homens? 512 mil. Não é muito mais, mas é mais. Né? E a gente tem uma melhor qualidade, diria eu, né? Nosso homens aí. Melhor qualidade. Assim que a gente acabar aqui de invadir aqui o que seria a República da China, a gente manda o pessoal, o resto desse pessoal aqui todo, né? Que dá um total de 477 mil homens lá pra África também. Bem. O que que a gente fez aí? O que que aconteceu? Eu não sei. Não sei se foi aqui alguma coisa. Não. Não vi, não vi. Ok. Nossa, já estão sendo todos contratados. Todos os militares aí, privados, estão sendo contratados. Ok. Opa. Mais um slot de pesquisa. Tal. Ok. A operação falhou porque ela foi forçada a se esconder. Os outros dois fugiram também porque, né? Era o único que tinha pra fazer. Então, vamos pro eles pra expandir a rede de inteligência aí de novo nos Estados Unidos. Nossa economia tá indo bem. Agora é só falta pagar só as dívidas, né? Que a gente ficou com um monte de dívidas aí comprando armamento. Ok. O próximo vai ser esse aqui. 150 de poder político que a gente precisa pra anexar esse aqui. E depois a gente faz aí fronteira com o Burundi, que eu quero anexar o Burundi aí também. Pra depois, né? Caso eles fiquem independentes, se a gente não querem mexer com eles, a gente vai ir pra Uganda aí, ou pro Congo, não sei o quê. O importante é ir pegando mais território, porque quanto mais território a gente tiver nosso mesmo nacional, mais portas vai abrir. Que é isso? Ó, a gente tá ganhando suporte outra vez, hein? Do nosso partido. A gente tá ganhando suporte. Ok, justificação contra o Sudão feita. Vamos declarar agora a guerra. Declaramos. E agora vamos imediatamente começar a justificar contra aqui a República da China. Essa linha aqui. Vê se ninguém garante eles, né? 10 dias aí também. Acho que ninguém vai garantir eles. Seria uma burrice. Seria uma burrice. Vamos estabelecer base militar nesses caras. Né? Caso a gente precise passar por ali. Exato. E vamos, né? Invadir. É o que eu digo. Eu acho que, né? Como a gente tem mais qualidade, né? Na questão aí de armamento e de treinamento e tudo mais. Nossos homens aí acabam por ter mais qualidade, né? Então a gente acaba por... Atropelar eles. É o que tá acontecendo. A gente tá atropelando eles. Ok, a República da China já tá feita ali. Vamos declarar. Ok. Ninguém vai garantir independência deles. Perfeito. Eles estão fazendo negócios aí com a Índia. Que não é... De momento não é tão mal. Só que eles estão fazendo em negócios com as Filipinas. Que não é nada bom. Nossa, tem um monte de gente ajudando eles. Iraque. Coreia do Norte. Irão. Nossa! Quantas divisões eles têm, velho? 5 a 8. Estão se defendendo assim tão bem. Ush. Ush. Não, a gente não vai conseguir fazer uma invasão naval neles tão rápido, hein? Deixa eu mandar outra. Deixa eu mandar outra já. Sem mais demora. Calma aí. Deixa eu mandar essa equipa aqui. Esses caras aqui... Aí. Tão fazendo isso, né? E os aviões aí? Que tinham que ir pra lá, né? Tinha que ir pra lá ajudar, né? Ok. Não, tá tudo de boa aí, pelo que eu tô vendo. E esse aqui também pra aqui. É, a gente tem que fazer várias invasões ao mesmo tempo, senão fica complicado aqui pra gente poder realizar qualquer tipo de avanço lá, velho. A gente precisa daquela ilha. Aquela ilha, estrategicamente, é muito boa. Muito boa. Opa, aqui a gente já fez um encurralamento de 7 divisões aí no Sudão. Perfeito. As tropas tão indo bem no modo automático. Não tô precisando de... Fazer nenhum tipo de estratégia manualmente. Tô gostando, tô gostando. Tô indo bem, tô indo bem. Tá fazendo bons avanços aqui no Sudão. Bem, o pessoal já resgataram lá o colega deles aqui nos Estados Unidos. Emprisionamento. Agora vamos... Pôr aí mais... Né? Mascarinhas. Opa, a gente já tá começando a desbloquear qualquer coisinha aqui, hein? Na tecnologia aqui dos... Defesa de míssil. Missil balístico. Qualquer coisinha aqui já. Ok, vamos... Vamos... Começar a pesquisar já. Vamos pesquisar já esse aqui. Porque assim, se der pra produzir, a gente já mete ele pra produzir. Né? Sim, senhor, pessoal. Nossa tecnologia nuclear, pouco a pouco aí a gente já vai... Né? Aumentando. Sim, senhor. Isso é que interessa. Opa, acho que a gente vai conseguir encolar mais duas... Isso, mais duas divisões aí encoladas do Sudão. Sim, senhor. Perfeito, ok. A gente tá fazendo bons avanços, bons avanços. Tô gostando, tô gostando aí dos avanços, hein? Agora, aqui, como é que tá indo? A segunda invasão já foi também? Ok. Agora, vamos pôr a terceira pra rodar. Pôr mais uma invasão aqui também. Tal. Exato. Porque é, pessoal. A gente tem que mandar essa invasão tudo aí o máximo que a gente puder. Porque senão, não sei se a gente vai conseguir fazer isso, velho. Opa, a gente tá quase com poder político suficiente aí. Não. Não. Quase não. Pronto, ainda falta uma boa parte. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir anexar aí mais um estado aqui. Que tem uma cidade. Mais uma base aérea. Duas cidades na real. E vai fazer a gente fronteira aí com o Burundi. Quem é que tá querendo ficar independente? Opa! A Tanzânia daqui a pouco. É, a Tanzânia vai acabar pra ficar independente. A gente vai ter que conquistar eles de novo. Vai ter que ser. Porque eu não quero mesmo, pessoal, anexar terras aí sem que sejam cor. Sem fazer cor delas. Velho. Reposiciona aqui o pessoal. Reposiciona aqui o pessoal. Vocês não entenderam. Tem uma coisa que vocês não entenderam. Ah, não. Calma aí. Não, não, não. Calma. Quer dizer, vocês aqui. Fiquei aqui de boa. Calma. Vocês aqui. Fiquei aqui de boa. Façam isto. E agora o resto de vocês. Façam isto. Exato. Deixa eu ver se tá tudo se posicionando bem. Perfeitamente. Sim, senhor. É isso que eu quero. A gente colou aqui mais uma boa... Uma boa porção das divisões deles aí. Senhor, aqui em questão da Arábia Saudita e Índia, não sei o que. Ainda não houve nenhuma invasão. Nenhuma... Nenhum território aí pra frente nem pra trás. E aqui? Como é que a gente tá? Já foram invasões desse cara? Já foi? Agora esse aqui. Vamos mandar todo mundo, velho. Vamos mandar todo mundo ao mesmo tempo, velho. Bora. O importante é não deixar eles respirar, velho. Não deixar eles respirar de jeito nenhum. Sente poder político já. Vamos ver se a gente consegue anexar isso antes que esses caras fiquem independentes. Vai ser complicado, pessoal. Mas, né? A gente vai ter que... Aqui. Aqui ataca tudo. Aqui ataca. Aqui ataca. Partido Democrático nos Estados Unidos. Releito. Vamos lá ver o que aconteceu. Se é que aconteceu alguma coisa. Não, ok. Os caras estão gostando muito da Hillary começando guerras e não sei o que. Está sendo muito da hora, né? Estão gostando muito. Estão em conflito com o Azerbaijão, velho. O que o Azerbaijão afetou a segurança nacional dos Estados Unidos da América, velho? Eu não entendo, né? Não dá pra entender, mas... Pronto. Vamos lá ver. Eu sou... Agora estou preocupado é com Tanzânia, velho. Mais nada mesmo. Juro. Nossa, se a gente conseguir poder de comando até lá, a gente vai conseguir anexar ainda uma boa parte da Tanzânia antes que eles fiquem independentes. Acho que a gente não vai conseguir anexar tudo da Tanzânia, mas uma boa parte, acho que sim. A gente capturado. Capturaram mais um agente nosso. Você que não está fazendo nada. Você voltou agora. Vai lá salvar ele. Isso mesmo. Isso mesmo. Já começou ali. E aqui? Aqui como é que a gente vai? Oh, conseguimos. Conseguimos. Pegamos a República da China. Sim, senhor. Ui, que bom. Que bom. Eles tinham os barquinhos aí? Ah, não dá pra pegar os barquinhos deles. Ok, sem problema. Nosso fantoche agora. Que... É, eu acho que eu vou anexar eles já, pessoal. Deve falar bem a verdade. Já estão aí. Não quero mais um cara com risco de ficar independente. Eles ficaram com algumas divisões aí. Não, nada. 17 barcos. Não tem indústria nenhuma. É. Ok, esses aqui já fizeram a missão deles. E fizeram muito bem. É isso, pessoal. A gente aprendeu uma coisa nova. A gente aprendeu que invasão aí é... Não desistir, já tá. Vamos pôr eles aqui na Uganda. Não, não em volta da Uganda inteira. Calma, respira. Vamos pôr aqui assim. No território que é nosso, né? Tudo bem que a gente pode passar aqui no Sudão do Sul. Mas é só por enquanto porque a gente tem... Acesso. Bem, vamos pôr aqui agora sim. Vamos fazer sim. Vamos mandar os homens atacarem. Com tudo. Ok, segunda geração de tanques de hastearia. Agora vamos pesquisar isso aqui. Nossa, a nossa agência aí de produção de armamento tá ficando muito, muito forte. Muito avançada, hein? Tô gostando, tô gostando. Aqui, ok. Vamos lá. Deixa eu ver. Taiwan, não sei o que. Novo governo. Novo governo é meu ovo, velho. Eu vou anexar essa bosta aqui. Vai. E... Anexado. Sim, senhor. Filho do céu. Assim que você puder, você vai fazer o seguinte. Construir aqui uma torre do radar do tamanho do meu... Tá ligado? Porque a gente... Eu quero ver o que a China... As tropas da China movimentando aqui. Eu quero ver os barcos deles. Os aviões deles. Eu quero ver o que eles estão aprontando por aí, pessoal. Quero ver tudo que a China anda fazendo por aí. Né? Não sei o que. Quem é que foi reeleito na Rússia? Vamos ver se vocês adivinham, pessoal. Nossa, quem diria que é o Putin, velho? Nunca imaginei. What the fuck, velho? O Putin foi reeleito, velho, na Rússia. Bem, vamos ver se a gente consegue pegar territórios aqui, né? Eu acho que o Sudão do Sul vai ficar ganancioso. Eu acho que ele vai ficar ganancioso. Mas vocês sabem o que acontece com o pessoal ganancioso aqui nas séries, né, pessoal? Vocês sabem muito bem o que acontece com o pessoal ganancioso por aqui, né? Opa, 99 de poder de comando. Perfeito, perfeito. Vamos ir de cima pra baixo. E aquele pedacinho também já agora, já que dá, né? Assim. E aí a gente já divide eles aqui. Calma. Não, se dá pra fazer aqui... Aí. Vou fazer aí mais um. Ô, Sudão do Sul, eu ganhei a guerra pra você, velho. O mínimo que você pode fazer é me agradecer. Tudo bem. Tudo bem. Não tá querendo, né? Não tá querendo, então eu vou forçar você a querer, velho. É muito fácil. Muito fácil. Nossa. Sudão. Que essa... Eles fizeram um fantoche aqui. Deixaram o Sudão independente. E este outro Sudão é que é o meu fantoche. Com a mesma líder. Que tem o mesmo nome, o mesmo partido. Só que um tem eleições, a outro não. Fazendo o mesmo foco nacional. What the fuck? Isso aqui é um pouco troll, algumas vezes, esse mod. Do Herzofar em si, mas pronto. Parada militar. Vamos anexar esses caras antes que as coisas dêem pro torto aqui. Tal. Burundi também. Porque eles estão querendo ficar dependentes de si. Eu não gosto dessa brincadeira. E a gente anexa aqui já a capital. Vamos anexar a capital que é o maior ponto deles de industrialização. Então é um golpe muito forte neles, né? A gente anexar aí. Bem, agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Sudão do Sul, você me zoou pra caralho. Então vou acabar aqui com essa brincadeira, velho. Sudão é fantoche do Sudão do Sul. Vê se pode, velho. Vê se faz sentido essa coisa aí. Bem. Robôs humanoides. Vamos fazer robôs humanoides já. A gente ainda é uma não potência por causa da nossa economia, velho. Que tá um cocô. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente já podia acabar por aqui, né, velho. Acho que a gente, né? Já tem... Já pegou aqui uma ilha extremamente importante aqui na Ásia. Né? Mais um pouquinho de controle sobre a Ásia aí. Que é o que a gente quer. Que é Tanzânia. Deixa eu ver aqui. Mais cedo ou mais tarde vai estar ficando independente. O Sudão. O Sudão a gente, né? Ele vai querer ficar independente também. Dá um julgo. Mas pronto. A gente vai fazer aqui... Vai ser base naval do nada. Ok. Ok. Vê. Vamos conquistar esses aqui. E ainda vai ter Sudão aqui. Que é a mesma líder. A mesma líder controla três países diferentes. Todos eles com o mesmo nome. Três Sudãos diferentes. Mas pronto. Não entendo é nada. Mas é isso, pessoal. Então... Isso aqui ficou pro Chad. Não sei porquê. Chad ficou com esse pedaço aqui. Do nada. Do nada. Mas é isso, pessoal. Então... É. É uma lorezinha mais ou menos da hora, né? Imaginei que o Chad se aproveitou e... Pá! Pegou essa zona aqui. Encontrou essa zona. Mas é isso, pessoal. Próximo episódio, muito provavelmente, a gente vai estar aí conquistando o Sudão do Sul. Mas o Sudão aqui pra estabelecer aqui... Poder e centralização nesta área. Né? A gente vai estar aí vendo se consegue anexar várias partes a mais aí da... Da Tanzânia, né? Mais partes aí da Tanzânia que a gente precisa. Nomeadamente, começar por aqui. Que eles têm petróleo e uma indústriazinha, né? Se a gente pegar essa aqui já é bom. Opa! Não menti. Esqueci disso aqui também. Mas é isso. Pegar isso aí. Depois, muito provavelmente, a gente vai estar conquistando a Uganda, né? E expandindo mais pela África. Agora, pra além dessas nações aí que acabei de mencionar, Não sei pra onde é que a gente pode expandir mais. Não sei se a gente expande pro Egito. Aproveitar que ele tá aí em conflito, né? Com Israel. Ou se a gente pega por aqui, né? Chad, Líbia, não sei o que. Pra gente ter dois frontes com o Egito. Pra quando a gente for conquistar ele. Que provavelmente é a coisa mais inteligente a se fazer. Ou se a gente expande aqui pra baixo. Ou se vai em Madagascar logo ali, né? A independência de Madagascar tá sendo garantida pela África do Sul. Então a gente vai ter que tratar da África do Sul. Que neste momento tá mais fraca que a gente, né? Mas é isso, pessoal. No próximo episódio vai ter muita coisa acontecendo aí. O que interessa é que a gente já expandiu muito na África. E vai expandir muito mais, né? E a gente tá ficando com essa visão mais poderoso. Mas é isso, pessoal. Então eu vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou. Fui.